Tópico 3.2 Destrutores Em C, aprendemos que sempre deveríamos desalocar, utilizando o comando free, tudo o que alocássemos dinamicamente em memória. Em Java isso não é necessário, pois ele possui um coletor automático de lixo ou garbage collector. O qual é responsável por desalocar tudo aquilo que não é mais utilizado. Assim, os objetos que não são mais referenciados por um programa são automaticamente desalocados por esse coletor, liberando memória. Então, o coletor automático de lixo facilita a programação para os programadores Java porque ele desaloca todos os objetos que não estão mais em uso. Em Java, o método destrutor de uma classe é o finalize. Quando não é definido um método destrutor para uma classe, Java utiliza o destrutor padrão, que não faz nada. Então, o destrutor seria um método chamado imediatamente antes do objeto ser desalocado da memória. O problema em Java é que o método finalize não nos garante ser chamado antes do objeto ser desalocado. Então, o conceito dos destrutores aqui fica muito prejudicado. Então, o método finalize é raramente utilizado porque pode causar problemas de desempenho. E, principalmente, porque há uma incerteza se ele será chamado. Então, não há garantias da linguagem de que o método finalize vai ser chamado antes do objeto ser desalocado. Nesse contexto, nem é tão recomendável o seu uso, vamos colocar assim. Então, o conceito de destrutores em Java, dessa forma, fica significativamente prejudicado. Outras linguagens aí trabalham o conceito de destrutores de uma forma mais completa. Dessa forma, a gente termina o tópico 3.2, destrutores. Muito obrigado.